O que você me faz? Será que você é o meu amigo? Eu te perdoei, você não se lembra Tudo bem, mas eu sou o que eu te vivo Você deve me fazer sofrer Eu vou falar que eu não sou de nada O que você me dera é mesmo, eu me perdo Falar com tudo que eu fiz errado O que você me faz? Só o que eu me perdo O que você me dera é mesmo, eu me perdo O que você me faz? Só o que eu me perdo O que você me dera é mesmo, eu me perdo